As imagens retratam o perigo e a insegurança que os motoristas que trafegam por diversas ruas de Paranavaí passam todos os dias. Fios expostos estão se tornando um perigo principalmente para os motociclistas. Esta é a Avenida Tancredo Neves, que corta a cidade de Paranavaí. E na manhã de hoje o motorista que passava por ali levou um susto, quando um fio de internet que estava solto acabou se prendendo ao veículo e por pouco não ocasionou um acidente ainda maior. O acidente aconteceu enquanto o motorista trafegava por esta avenida, uma das principais da cidade de Paranavaí. O acidente só não foi mais grave porque no momento em que o fio enroscou no veículo, o vidro do automóvel estava erguido. Eu estava passando aqui na avenida, aqui na Tancredo Neves, e o fio enroscou no carro, quase me arrancou o retrovisor, me cortou ali a lateral do carro toda. E a gente fica preocupado, né, porque só direto ver esses fios jogados na rua aí, pendurados nos postes aí, vai que passa um motorista de moto aí, pode se machucar gravemente, né. E é complicado, né, porque agora fica o prejuízo, e quem que vai arcar com esse prejuízo aí? Então, isso que eu quero saber agora, como é que eu vou fazer para arrumar o carro aí, né. Você não chegou a ser atingido, não chegou a se machucar não? Graças a Deus não, porque eu estava dentro do veículo, então não chegou a me machucar não. Mas é que nem você falou, né, o perigo é o motociclista passar aí. Sim, se é um motociclista, ou até um bicicleteiro, se for vir passar de bicicleta aí, pode se machucar gravemente, né. Após o acidente, o próprio Douglas teve que cortar os fios para que outra pessoa não se machucasse. A nossa equipe entrou em contato com a empresa de internet proprietária da fiação, que nos informou que irá mandar uma equipe técnica ao local para consertar os estragos. A nossa equipe técnica ao local para a empresa de internet proprietária da fiação,